Edgar Martins foi aclamado fotógrafo do ano no âmbito dos Prémios Mundiais de Fotografia Sony 2023. O fotógrafo português destacou-se devido a uma série de retratos em homenagem ao amigo fotojornalista Anton Hamerl, morto durante a Guerra Civil Líbia em 2011. Ao recriar um pouco a viagem do Anton, os passos que ele tomou, ao ir aos sítios que ele visitou e ao sítio onde morreu, ao encontrar-me com as pessoas com que ele se encontrou e que fotografou e outras envolvidas no projeto, nomeadamente rebeldes, milícias, todo o tipo de combatentes, militantes, portanto, dissidentes líbios, mas também pessoas locais que encenavam as suas próprias histórias, portanto, ao encontrar interseções relevantes entre os nossos percursos e também percebendo as motivações por trás dele, eu creio que fui ao reencontro dele, ainda que brevemente, mas eu creio que é importante também referir que este projeto não é apenas uma homenagem ao Anton. É um projeto onde as ausências se vivem, portanto, que estão presentes e é um projeto que fala sobre a dificuldade de comentar, a dificuldade de testemunhar, imaginar e representar a guerra e em tempos de guerra. Edgar é um fotógrafo inusual. Eu já vi o seu trabalho antes. Ele é muito intenso, ele é muito sério. E o que gostamos da sua história de português foi que ele foi português como memória. Foi memória de um amigo, um fotógrafo documentário, e ele criou um número de cenários para representar a história do seu amigo. Então, é um português através da história. Muito forte, maravilhamente feito. Muito bravo para ir à Líbia. Não é um lugar seguro para ir, para produzir isso, para ter essas ideias. É um pouco heróico, para ser honesto. As fotografias que fizeram parte da competição deste ano vão estar em exposição em Londres até 1 de maio. E aí E aí E aí O que é isso?